Vamos começar falando sobre uma obra importante, investimentos que passam de 12 milhões de reais. Aliás, esse tema já havia sido abordado, mas as obras começaram. E para a polícia científica, o Celso Kinder tem todos os detalhes. Aliás, nunca se falou em reforma do ICI nem do IML, mas agora está acontecendo, né, Kiner? Boa noite. É isso mesmo, Samuel Sintra, está acontecendo. Boa noite a você, boa noite também a todos os nossos amigos internautas e telespectadores. Há um tempo atrás, você fez uma matéria especial aqui no JR23 falando sobre o futuro, o progresso dessas iniciativas que trariam essas reformas. E agora a gente traz mais informações com exclusividade à nossa audiência. O governo do estado iniciou as obras de reforma e adequação do prédio da Polícia Científica de Franca, que abriga o Instituto Médico Legal, IML, e o Instituto de Criminalística, o IC, com investimento no valor de 12 milhões e meio de reais. Bom, aí com isso, o Franca passará a ter o que há de mais modelo no país em exames periciais. Localizada na Avenida Doutor Flávio Rocha, na Vila Imperador, a sede do IML e também do IC foi inaugurada em 2007 e não recebeu melhorias desde então. Há vários pontos de deterioração no prédio e todos os anos o IML e o IC de Franca realizam cerca de 10 mil atendimentos. Ou seja, é um volume grandioso, como exames de agressão, abusos sexuais, necrópsias e exames periciais. Por causa da reforma do prédio, os serviços prestados pelo IC e pelo IML estão sendo realizados em imóvel alugado na Rua Prudente de Moraes. Já os exames de necrópsia são feitos no Serviço de Verificação de Óbitos, o SVO, que fica no cemitério Santo Agostinho, Samuel Cinto. Pois é, é importante não só anunciar, mas que realmente as obras sejam concretizadas. E a gente está vendo que realmente é extremamente importante esse trabalho da polícia científica.